Festa de Boi Y nosotros venimos desde México hasta San Luis de Marañón para poder ver la danza de Bumba mi buey que sería una de las fiestas que tiene más peso aquí en Brasil al igual que el carnaval de febrero, marzo y abril pero esta es una de las fiestas mayores del norte y nordeste, Amazonas, Belén, Marañón, Bahía, Fortaleza Los niños, el boi, la leyenda, la gente no puede estudar mucho porque yo llegué año pasado aquí, soy del Pará y ahí la la historia es diferente yo creo que es muy diferente es muy diferente es muy diferente es muy diferente pero es muy lindo es muy lindo es muy diferente así como el folclore mexicano ¿Qué es la Fiesta del Boi? La Fiesta del Boi es un movimiento cultural que mueve el norte principalmente aquí en San Luis de Marañón yo conozco eso pero ¿cuál es la origen? yo sé que el folclore brasileño, además de la religión ¿cómo se mistura? fue el secretismo, ¿no? se misturó algo católico, un poco de cultura africana, indígena fue se construyendo, ¿no? aos pocos fue se mudando, se modificando ¿y esta historia? ¿como nombre? la Catarina la Catarina la Língua del Boi y el Pará Francisco pero ¿cómo fue? donde yo sé, ella tenía un deseo de comer una lengua de boi es... ese... ese lado histórico viene de la parte africana ahí fue mudando, se mudando entró una parte católica y tuvo una cosa indígena también tanto es que lo que yo represento son los índios ¿no? de... Bumba Meu Boi es un secretismo muy bueno como el Brasil es, ¿no? sí, sí es una mistura es una mistura esa cosa... insigenada, ¿no? todo bien, hermano muchas gracias, ¿se nombre? Esteban estamos juntos, hermano un placer ¿cuál país? México respecto de qué es esta festividad tan folclórica y colorida del famoso Bumba Meu Boi pues también es llamado de Boi Bumba es un baile tradicional brasileño típico de las regiones norte y nordeste aunque tiene mayor representación en las culturas de estas regiones actualmente podemos encontrar esta manifestación cultural en todas partes de Brasil en el 2012 Bumba Meu Boi fue incluida en la lista del patrimonio cultural de Brasil por el Instituto del Patrimonio Histórico y Artístico Nacional la fiesta del Boi Bumba o Bumba Meu Boi en Marañón que es mi estado inserta en la cultura popular en el estado de Marañón donde la fiesta de Bumba Meu Boi tiene mayor representación de las celebraciones de santos populares la fiesta la fiesta tiene lugar en los meses de junio y julio en San Luis desde el siglo XVIII en el noreste la historia o nordeste la historia de Bumba Meu Boi se inspiró en la leyenda de Mai Catarina y Pai Francisco el famoso chico en esta versión la madre Catarina y el padre Francisco o la mamá Catarina y el papá Francisco son una pareja de trabajadores negros en una finca cuando mamá Catarina queda embarazada tiene deseos de comerse la lengua de un buey estaba con antojo comprometido con satisfacer la voluntad de Catarina chico su marido mata a uno de los bueyes de la manada que sin embargo era uno de los favoritos del granjero del patrón al notar la falta del buey el granjero pide a todos los empleados que vayan a buscarlo encuentran el buey casi muerto pero con la ayuda de un curandero se recupera en otras versiones el buey ya está muerto y con la ayuda de un chamán resucita la leyenda de esta manera se asocia con el concepto de milagro del catolicismo al traer de vuelta al animal al mismo tiempo muestra la presencia de elementos indígenas y africanos como la curación por el chamán o curandero y la resurrección la fiesta del buey Bumbá Bumbameoboy se celebra para conmemorar este milagro el origen de Bumbameoboy viene de Europa desde el siglo XVI más concretamente de la península ibérica se dice que hubo un cuento ibérico con una trama muy similar a la historia de la leyenda del Bumbameoboy muy difundida en Brasil y también definida cuando llegó al territorio brasileño traída por los colonizadores portugueses la historia comenzó a cambiar al incluir algunos aspectos de las culturas africanas e indígenas fue durante la época colonial con la esclavitud y la ganadería que tuvo su origen a leyenda asociada a esta manifestación tal como la conocemos hoy las características principales del Bumbameoboy la fiesta en celebración del Bumbameoboy se incluye el baile la música, los desfiles, las representaciones teatrales así como los colores que mezclan en un ambiente festivo alegórico y popular la música involucra varios instrumentos como la guitarra el cabaquín, la pandereta, la sonaja, el triángulo, la subamba, la sonaja el ritmo predominante se llama toada es un estilo de canto sencillo y regional formado por estrofas y rimas en la representación teatral el buey es el personaje principal pero también están presentes el granjero, el vaquero y su esposa esta puesta en escena lúdica se caracteriza por la unión del humor, la sátira, el drama y la tragedia un narrador cuenta la historia del buey, los personajes bailan como lo que vamos a ver a continuación la trama gira en torno de la muerte de la resurrección del buey y destaca la fragilidad humana en detrimento de la fuerza bruta del animal tengamos en cuenta que en la historia los nombres de los personajes y sus respectivas vestimentas pueden variar según las diferencias en las diferentes regiones de aquí de Brasil el primer registro de Bumbameoboy en Brasil tuvo lugar en Pernambuco sin embargo el estado donde esta manifestación cultural es más popular aquí en mi amado Marañón del Dice de Bumbameoboy en Laje del Cabangá del México É você viu como um governado Desde o novo tempo dessa construção Respira toda a mão do céu Na pele e brilha E se separa o céu Passa o que eu faço Novo todas as coisas Agora, agora, venci a ver o seu nome Deve a tua família Ouça toda essa nova geração Vai! Vai! Vai, 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 vai Vem no novo céu Vamos lá, vai, vai Vá, vai, vai, vai Vem no novoๆ Vem no novo filha udgeão Vem no novo céu Vem no novo céu Vem no novo céu Lua chica e tirinha E braqueta e carro Vamos lá, né? Que acabou Vai que foi Vá, vai, vai É isso uma canção Programa de encontrar Vão, você, seu nome se querar, amor Mas agora, dê o seu nome Se deve definir Lá vai a música, não vai tudo ao castrar Lá vai você, vem com os poderes, que para isso cuidar Oh, 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 oh Tô legando o mundo do céu, eu na nova terra, lá vai eu vou O trono, na nova terra, tem sim, tu passa tudo em seu filho Diz que o meu dinhecer, o negócio de uma dele quer crer Somos agricultores, hoje com você, eu não sei ação Parabéns real, um paraíso que vendeu o anão E mesmo que eu consegui, eu vou coberrar E mesmo que eu não temos essa confusão Se eu puder, eu não quero, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero Se eu puder, eu não quero, eu não quero, eu não quero We can't do fogo, eu não quero, eu não quero, eu não quero allenja unhas do sabe, eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero, eu não quero Apoi meu lô, vem sua construção, vem direi Um cabelo do que é na boca se aquele que é nascer Não ganhe a música, não ganhe tudo no Brasil Não ganhe você, venha conosco nesse paraíso mudar É pra você, é pra você, é pra você É pra você, é pra você E cuidando desse paraíso, que é o nosso lar planetário Tentando recuperar aquele que agora não perdeu, eles também vieram pra luta Pai Francisco e ela, mãe Catarina Ah, que calor, mulher, eu tô no barco de dia, tá um barco de altura A temperatura da terra tá elevada, exatamente igual o dia de franjão Tem uma caminha corrida, e aí também a chuva destruir o nosso chão Até quarenta, o tempo chegou, a dinheiro me entregue pra você me preparar Nunca senti a terra grita por socorro, mas ainda tem o tempo pra essa realidade chegar Chico, ai, essa realidade pode até demorar a chegar Mas eu estou fazendo a minha parte, você tem que fazer a sua Esse povo que tá nos assistindo, tem também que fazer a sua parte Se todo mundo fizer um copinho A mina na terra também vai melhorar Se ela é pedacinho do chão, o treze entrar Vamos esperar o amor do que Deus nos deu E essa consciência acontecer nos primeiros Oh, Chico, eu tenho um emprego na minha fazenda Você vai cuidar desse dovinho e as minhas pastagens você vai preservar Ah, sim, senhor, eu quero trabalhar Ah, Chico, eu tô feliz com você ter esse emprego Mas um meu Deus tem um desejo Preserva esse motor de imigração Que tá sendo uma língua bem pesadinha Mulher, eu acabei de arrumar o emprego E o patrão falou É pra preservar Aí a mulher quer se levantar Não posso ouvir Mas a gente disse só um pedacinho Se não, eu fiz Vai nascer de boca Até ele O cara de viver o meu fim não vai nascer E meu destino vir vai ter E o pai Francisco Pra matar o desejo Que a sua mulher amada Pega o boi Mata o boi Tira a língua no boi Mega A sua mata Pra ver seu desejo O cara é salvo O fazendeiro Lobato Que fogo é baqueiro, o seu novinho sumiu Baqueiro então vai ao campo campeão Baqueiro que se encontre ao novinho da minha fazenda Baqueiros campeadores e baqueiros de vida Com esse lindo aparelho da prefeitura de São Luís Em busca do nosso destinado do fazendeiro Eu sou o baqueiro, vou a luta, sempre ganho, mas escuta Tava queijada no meu abraço, fez o grado de parada Fiz uma pôr e caô, assim voltava o campeão da terra Provo mais bateiro, o meu banho viciado Cuidando a vida, ajudando, passando a vida Tava queijada no meu abraço, fez o grado de parada No faro é baqueiro, cumpri bem sua missão Canta logo os marredeiros, me traga do rejeiro Cuida de excluição Fiz de menino na porteira, depois jovem sobre a serra Sempre voltado, triste, louvor, virão baqueiro Tava queijada no meu abraço, fez o grado de parada Tava queijada no meu abraço, fez o grado de parada No faro é baqueiro Cumpri bem sua missão Cumpri bem sua missão Paneando a louva, os mavejeiros, me traga do rejeiro Depois da minha estimação Sinto a brinca do meu rosto, pela vida tenho um gosto Vou preservar meu chão Com o coração de beijo ao alto, a força da reação Tava queijada no meu barco, ia feijada no meu abraço E os raqueiros vão tocando seu berrante em oração Pedindo aos céus proteção ao seu lar planetário E a vida humana, aquela Que a mãe padroeira dos vaqueiros do Brasil Mãe querida Amém Deus Precisamos aprender de nós A sermos sempre gratos a Deus Rebe ao teu filho por nós A vida eterna Precisamos ser cuidadosos Deus nos visitou por teu sim Por ti, nossa oração, céu erguida A Imaculada Mãe, padroeira dos vaqueiros do Brasil Vocês são a parecida Viva Nossa Senhora! O daquilo do daquilo O preparo nofense de ar Cuidando a vida do caro E com certeza, quero te mandar um rio neste barco Obrigado, bom daquilo, ou belativo, ou belazinha Esse encontro é um rio da minha estimação E com certeza, quero te mandar um rio da minha estimação O cunho, os animais que eu me mando, eu vou dar a garração Você vai me vindo a Índia, em seu habitar, sua terra, seu lar E as índias me vendem êxtase na natureza, o que quero ser? E com certeza, quero copiar, precisamos ter essa provisão Sozinha, aqui neste plano, vamos cumprir a nossa missão O cunho, os animais que eu me mando, eu vou dar a garração E com certeza, quero te mandar um rio da minha estimação O cunho, os animais que eu me mando, eu vou dar a garração Amá-la, respeitá-la, vivendo e desfrutando de tudo que a terra não dá O cunho, os animais que eu me mando, eu vou dar a garração O cunho, os animais que eu mando, eu vou dar a garração Amá-la, respeitá-la, vivendo e desfrutando de tudo que a terra não dá Amá-la, vou parquear, me acompanhei, amá-la E o cunho, os animais que eu mando, eu vou dar a garração Ver a vida da terra não dá E a tribo consegue perder os marreteiros Que vem trazendo outro domínio em pagamento ao fazendeiro No lindo boiá do Brasil Aqui está seu fazendeiro Entrego em tuas mãos Este número estimado Pra me livrar da coesão Que o eleito de Deus aconteça no São João do Maranhão Aê Oh, 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 oh Oh, oh, oh Aê Oh, Chico Oh, patrão Chico, gostei demais do vídeo que você está me devolvendo A mensagem está linda A terra grita com socorro Aguardando a manifestação dos filhos da luz Dos filhos de Deus A preservação do nosso lar planetário Mas Chico, o novinho voltou triste O que faz, o novinho rar Ah, patrão Quando o novinho está triste assim Só fazemos a reza Rezarei para os céus Pedindo milagre do meu Novinho rar Amar Jair 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 Eu disse que ele me erra Que matéria o índio do carro O que se vende pra mim presente Venho de estar ao nosso terreiro Medus me ouve nos profetas Doably da terra profetida Do deserto a sua luz surgida Enfim de todos os povos que a alegria Podem sanar Seus internos foram Sua glória e louvor Reunito da corpo dos anjos Vai dizer três vezes, santo é o Senhor Céus e terras, o Deus, sua glória e louvor Reunice o favor dos anjos Vai dizer três vezes, santo é o Senhor Amar ao Pai Yeshua Espírito Espírito Vem sempre a dor de Jesus Cristo Ele é nascido e diva-lhe Deus é o Senhor, Deus é o Pai Vem sempre a dor de Jesus Cristo Vem sempre a dor de Jesus Cristo Vem sempre a dor da minha paz Para renascer o amor da terra Minha vida é fé de trás Oh, Santa Céus e terras, o Cão Sua glória e louvor Ele é o Senhor, Deus é o Senhor Ele é o Senhor, Deus é o Senhor Céus e terras, o Cão Sua glória e louvor Deus é o amor dos anjos Vai dizer três vezes, santo é o Senhor E com a reza na fazenda, um milagre aconteceu O Lúvio agora volta das cenas de vida E volta a ver o brilho do seu húvulo O Romeu do Lúvio E com esse húvulo é festa em São Luís do Marão É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui E toda a chica aqui tem um bom, bom, bom É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui É festa, até que é pra lá, mas o prefeito vai aqui Música Quero ver como é que é, bem forte, eu acho que já é hora pra gente rever o progresso que queremos fazer, pois o mundo precisa da natureza. Música E nessa luta da preservação morros foi levando essa mensagem que no mundo, Ásia, Europa e em todas as partes que eles iam nos anunciar eles diziam, lá vem o furacão do maréu, lá vem o furacão do Brasil. A gente entendia, né, só índia linda, as meninas calientes e os jovens lindos, os rapazes calientes, e os espanhares diziam, lá é o todo de uma montanha pequena, que traduzindo é boi de morros, a montanha pequena. E aí morros e a condição do mundo com boi em sensação. Música 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 Música